Boa tarde pessoal, eu sou Sueli Freitas, seja bem vinda ao canal, hoje pessoal vou mostrar o meu almoço e hoje olha só gente, que belezura, graças a Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado a todos vocês que me assistem, que deixem o like, que deixem a visualização, muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês gente, eu estou muito feliz, uma macarronadinha aqui ó, simples né, que eu fiz, e uns pedaços de carne, muito delicioso, e eu estou aqui assistindo o meu vídeo gente, vou mostrar a vocês, olha só gente, que perfeito, que perfeito gente, é muito bom, ter assim uma televisão para gente assistir os próprios vídeos da gente, a gente dos amigos, é uma belezura. Olha a graça, ainda estava grávida aí nesse vídeo. É muito bom gente, olha ontem à noite eu enviei o vídeo, ficou amarelo né, a monetização, então eu peguei, excluí de novo, não postei, aí eu editei de novo, novamente, ontem de noite, só que minha internet é lenta, não deu tempo de soltar de novo né, então, postei hoje às nove e meia, para vocês, aí eu estou fazendo esse outro videozinho aqui, para compensar né, que ontem não saiu, e minha receita está baixa, então eu tenho que correr, tenho que gravar vídeo, se a minha internet ajudasse, então, aí eu acho que ficou amarelinho, porque estava aparecendo minha sobrinha demais né, no vídeo, então, aí foi, eu tive que tirar ela todas as partes, aí por isso que ficou verdinha de novo. Gente, está uma delícia, esse macarrãozinho, muito perfeito. Porque meu dedo não ajuda gente. Meus dentes não ajudam a mastigar, bato na gengiva, bato na outra, vira para um lado, vira para o outro, e vai machucando. Os índios comeu, o Luiz Fernando comeu, o Luiz Fernando foi para a escola, e eu estou aqui comendo. E o Luiz Fernando está comendo a carne de porco, aí foi minha sogra, deu uns pedacinhos de carne de gado, aí eu estou, eu estou né, para ele, aí eu vou comer também, aí o Luiz Fernando fez um bistequinha, na fraia, aí ele comeu, aí eu fui para a escola. Esse vídeo aí foi o do, que o Plinho deu, olha. Ah, cordãozinho, olha, que o American Gold, o Plinho do American Gold deu, olha gente. Não usei mais, tá, guardado ali. Linda, maravilhosa, gente, eu me acho tão linda. Gente, tá gostosinho, olha, carnizinha, boa. Muito boa. Na molha desse macarrão, eu vou dizer a vocês o como foi que eu fiz. Aí, gracinha, tá com barrigão, olha, nesse vídeo. É por causa da resta dali da janela. Aí, de novo, tá bem? Olha, tá com barrigão. Aí, gente, na molha eu botei um pouquinho de margarina, Aí, botei, cortei cebola, alho, pimenta de cheiro, pimentão, coloquei dentro. Aí, depois, eu peguei um pouquinho de maionese, coloquei. Aí, botei um pouquinho de extrato, menino, olha, ficou gostoso, viu? Muito gostoso. Se vocês quiserem que eu faça aí no canal, deixa aí nos comentários que eu faço, gente. Mostrando a vocês como foi que eu fiz. Tá delicioso. Mais na minha mesa aqui, ó, esplenda. Esplenda a minha televisão. Tensão. Eu gosto, viu, de assistir? Não sei. Na televisão mesmo, eu não gosto, não, mas, assim, jornal, essas coisas, às vezes eu assisto, mas é muito difícil. Assim, eu pegar, ligar a televisão, sentar numa cadeira e assistir, não. Agora o YouTube eu assisto. Eu botei só umas pedaço de carne, um pouquinho, porque... Pra não conseguir comer, minha filha. Quando o rosenildo melhora mais, eu vou... Vou pra dentista, tá? Estrar o outro dente e me tirar o módulo da prótese. Mas o rosenildo botou a prótese, ele nem comer, pode comer. Então, como é que eu vou fazer? É uma prótese, é bom pra poder comer, né? Ajudar a comer, né? Pra não ficar machucando a gengiva. Mas se não puder comer, não adianta nada. Pra ficar, tirar e ficar, a mesma peleja, a mesma peleja, não adianta. Né, gente? Muito bom. E é porque eu tô gripada, viu? E tô achando boa, imagina se não tivesse, hein, velho. Aí eu digo, eu vou... Vou gravar o videozinho pra eles. Eu acho que já se eu comer o mesmo. Eu gosto assim, bem molhadinha, sabe? Só que assim, tá bom demais. Me cala, gente, ó. Minha chinha, eu tô tão feliz com o presente que o Primo mandou, ó. Balançado, medonho na câmera, gente. Vocês reclamam muito. Ó, o testamento. Novo testamento, ó. Sorriso. Ha, ha. É muito bom, né, gente? Pra gente ver os outros felizes. E não tem preço ver os outros felizes, né? Eu amo ver os outros felizes. Sorrindo pra mim. Eu sorrindo. É bom demais. O povo disse ali, você come de ligeiro demais. E aí, eu comi igual a minha mãe comia. Hum. Delícia. Tem gente que não gosta de cebola. Eu gosto. Amo. Prontinho, pessoal. Terminei o meu almoço. Delicioso. Obrigado, meu Deus. Por mais um prato de alimento. Obrigado. Olha só, com uma toalha linda, maravilhosa, que eu ganhei da minha amiga. Olha aqui, ó. Dali só me deu, ó. A plantinha. Ah, botei a ciota aí pra enfeitar. E deu um vento aí, sujou. É das telhas, isso. Não é lindo, olha. Ficou lindo. É. A madama. Ixi. Ixi. Pois é, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like. Se inscreva no canal que ainda foi inscrito. Ativa o sininho das notificações para receber todos. E quem quiser ver a receita desse macarrão, delicioso, deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês, tá certo, pessoal? Um beijo no coração de todos vocês e Deus abençoe grandemente a vida de nós todos. Tchau, pessoal. Beijinhos.